Música Foi remetido ao Supremo Tribunal Federal um pedido da União sobre a exploração comercial de um satélite estratégico por empresa estrangeira. O governo brasileiro de um lado, empresas de comunicações de outro, e no centro da disputa um equipamento gigante lá no céu que orbita a Terra. É o Satélite Geoestacionário Brasileiro de Defesa e Comunicações Estratégicas, o SGDC1. Ele pertence a Telebrás, mas um contrato garante que os serviços dele sejam explorados e executados pela ViaSat, uma empresa 100% estrangeira. As empresas alegam que o satélite tem função estratégica porque serve ao Ministério da Defesa e assim não poderia ser operado por empresa estrangeira. Já o governo federal argumenta que só uma das duas bandas é explorada pela empresa estrangeira, a banda civil, que é usada para exploração comercial. A que presta serviço ao Ministério da Defesa é a chamada banda militar e, segundo o próprio governo, não é afetada pelas parcerias na banda civil. Outro argumento é que a empresa norte-americana é que faz a operação de políticas públicas, como a Internet para Todos e o Programa Nacional de Banda Larga. O caso ocorreu na Justiça Amazonense, onde um pedido de liminar das duas empresas de comunicação foi aceito. Foi quando a União manifestou interesse no processo, que passou para a Justiça Federal no Estado e para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao chegar ao Superior Tribunal de Justiça, a presidente e ministra Laurita Vaz entendeu que a decisão da juíza federal foi fundamentada com base na Constituição. E quando no mesmo processo ocorrem matérias constitucionais e infraconstitucionais, a competência para julgar é da presidência do Supremo Tribunal Federal. Com isso, o pedido de suspensão de liminar e de sentença não foi conhecido e o processo seguiu para o STF. Música Música